Fala galera, GG Paul Game de volta aqui com Assassin's Creed Odyssey E o visual desse jogo, tem muita gente que não gosta do jogo, eu sei Tem uns amigos aí que não gostam, não vou falar o nome não Mas o visual do jogo é um dos mais bonitos, cara É um dos Assassin's Creed mais bonitos Por causa do mar, é o melhor mar que tem de todos os Assassin's Creed, supera o Black Flag E pra mim do Egito também é o segundo mais bonito Mais bonito do que o Valhalla É o seguinte, no jogo tem a opção de você botar em primeira pessoa Então olha o porro do sol, puta que pariu Não tem outro jogo igual, cara, não tem Eu me amarro em visual, em natureza Olha só, vamos acompanhar a descida desse sol Então, tem uma opção no jogo Cortei, não vou esperar o porro do sol Tem uma opção, tô com outro protagonista aqui Tem uma opção no jogo que Que você pode andar onde você quiser E botar em primeira pessoa também, como eu tô fazendo agora Então a gente vai ver animais marinhos Em primeira pessoa Dentro d'água Se você tem um jogo, é só procurar o modo Tour Que você vai conseguir fazer isso Eu tô fazendo isso de volta nesse jogo Porque é um dos jogos mais lindos que tem A Ubisoft caprichou nesse jogo Isso aí é incontestável O tubarão sumiu, tava ali É o mundo marinho É o maior mundo marinho De todos os Assassin's Creed E se bobear de todos os outros jogos também Entendeu? Isso é fato Maior do que GTA Maior do que Pô, muitos outros jogos Não tem nem comparação Pô, eu tô tentando achar o tubarão aqui Mas não tô conseguindo Onde tá esse viado? E não acaba o fôlego hein galera Você pode continuar aqui no fundo Tranquilo que não acaba o fôlego No jogo acaba Nesse modo que não Nesse modo que não Vamos voltar pra superfície O tubarão sumiu Eles estão ali ó Eles estão ali Ali são golfinhos que estão pulando eu acho Pode ver que eu tô navegando em primeira pessoa né Então você pode botar em primeira pessoa Fazer um vídeo em primeira pessoa No oranges também tem como você botar em primeira pessoa Fazer um vídeo em primeira pessoa no oranges também O Valhalla que eu me lembro não saiu ainda essa parte da tour não Se o jogo tem a tour é pra você explorar né Ó, tem um tubarão aqui Olha lá, olha lá ele ó Vem pra cá ô Tá fugindo Ó, aí ele pertinho ó E ele não ataca você Ó, maneiro No jogo ele ataca é claro né Qualquer animal que tiver no jogo Você pode chegar perto dele Nesse modo aqui Tanto aqui Tanto no oranges Que eu já fiz um vídeo no oranges É só procurar aí no canal Tanto no Epa, deu uma travada aqui 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 Você consegue nesse modo que você consegue pegar Não pegar os navios O navio não tem como Você consegue entrar no navio Subir no navio Que tiver passando Mas pegar o navio do jogo mesmo Infelizmente que eu saiba Até agora Não Epa, epa, a onda veio aqui em cima Epa, epa, e aí Bem, pelo visto eu acho que, não vou encontrar mais bichos nenhum. Quando eu falei do Black Flag, é um jogo super maneiro, a história até é mais legal do que esse aqui, porém esse aqui tem a ligação com Origins e as pessoas tem que entender isso. Mas nem se compara o mundo aberto, no Black Flag você não pode ir onde você quiser, aqui pode, é totalmente livre. O jogo é muito mais bonito, nem se compara. Bem galera, vou ficando por aqui e espero que vocês tenham curtido o visual e o tubarão mais próximo que eu conseguir chegar. Valeu, até mais e fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.